Cababagunçado, corrozeiro Ser amigo de jato, pandeiro, conheceu, pé de serro, dinas e agonzagão Ser rumo, conhecer, juazeiro, sebaqueiro, cangaceiro, do bando de lapião Ser rumo, conhecer, juazeiro, sebaqueiro, cangaceiro, do bando de lapião Cababagunçado, corrozeiro, tem que ser bom brasileiro, tem nascido no sertão Pelo menos ter passado na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão Ser amigo de jato, pandeiro, conheceu, pé de serro, dinas e agonzagão Ser rumo, conhecer, juazeiro, sebaqueiro, cangaceiro, do bando de lapião Dança ciranda em Olinda, na Bahia, contente o povão Chachando no pé, na paraíba e bumba, meu boi no maranhão Dança ciranda em Olinda, na Bahia, contente o povão Chachando no pé, na paraíba e bumba, meu boi no maranhão Cababagunceiro, forrozeiro, tem que ser um brasileiro, tá nascido no sertão Pelo menos ter passado na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão Ser amigo de jato, seu pandeiro, conhecer o pé de serro, que nasce a Gonzagão Ser rumeiro, conhecer o azeiro, ser vaqueiro, cangaceiro, do bando de Lampião Ser rumeiro, conhecer o azeiro, ser vaqueiro, cangaceiro, do bando de Lampião Cababagunceiro, forrozeiro, tem que ser um brasileiro, tá nascido no sertão Pelo menos ter passado na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão Ser amigo de jato, seu pandeiro, conhecer o pé de serro, que nasce a Gonzagão Ter rumeiro, conhecer o azeiro, seu vaqueiro, cangaceiro, do bando de Lampião Dança-seiranda em Olinda, na Bahia, contento o povão Chachado no pé na paraíba e bumba meu boi no Maranhão Dança ciranda em Olinda, na Bahia contendo o povão Chachado no pé na Paraíba e bumba meu boi no Maranhão Dança ciranda em Olinda, na Bahia contendo o povão Chachado no pé na Paraíba e bumba meu boi no Maranhão Dança ciranda em Olinda, na Bahia contendo o povão Chachado no pé na Paraíba e bumba meu boi no Maranhão Já está girando em Olinda, na Bahia contém do povão Já joga no pé na Paraíba e bunda meu bem